Se você tem um problema, uma questão, um dilema Tá magoado, ressentido, nada faz sentido Tudo pode se iluminar Seu amor partiu seu coração Quem nunca descobriu que seu herói é, na verdade, um vilão Até a gravidade você pode desafiar Mesmo que você seja bipolar Não há nada melhor do que um número musical Para expressar a sua angústia, a sua frustração O seu desejo e o seu tesão Não há nada melhor do que um número musical Para pontuar uma virada, uma transição Ou abrir uma premiação E agora, para um número musical completo No melhor estilo 11 o'clock number Que eu também não sei o que é isso, não se sintam ignorantes Nós vamos chamar o elemento que também nos assemelha à ópera Com a diferença de que nos musicais eles giram em fuetez Enquanto cantam, enquanto dançam Nós estamos falando daquele bando fofo De pessoas fofas Que se aglomeram em camarim solentidos Enquanto confabulam e terrem e torcem Para que os solistas tenham uma faringite Que abrem uma perna Para que eles possam ser substituídos E um deles possa ter a sua grande chance Também conhecido como Anselmo O coro Não há nada melhor do que um número musical Para mostrar o seu talento e dedicação Talvez olhe um papel na próxima produção Só que não chegou o coro Para me ajudar a contar a história É agora o coro Faz o coro Para ficar na memória E não tem chance Mas a solista sabe bem Que o solo que só ela tem Mas o público fica na sua mão E o coro fica só na figuração Com um número musical A disco bar ideal Pra chamar a atenção E pra fazer valer o seu pulmão Não chega! Para! Para! Já com isso! O que é isso? Olha! Vocês não são nada sem mim Vocês não são nada Ninguém sem mim Eu avisei pra você No começo dessa produção Você vai ganhar como protagonista Mas você vai ficar no coro E você tá falando o que meu filho? Você com esse nariz Esse nariz É inadmissível Você nunca vai chegar a lugar nenhum com esse nariz E tem outra coisa Se não é preto, se não é branco, se não é mulato O que é você? Não sei também Olha! Você Não vou nem te falar nada Eu criei vocês Eu posso destruir vocês Vocês Eu tenho vários swings Nis na coxinha Eu fiz você Fui eu que te fiz Eu fiz... Você eu não fiz ainda Por quê? Eu te faria É estranho isso Ué... Não resolvi Porque você tá pensando Se você não Surgiu O fantasma Da vida Ah-ah-ah-ah-ah... Eu lhes dei o meu aviso Vocês pensaram que ele não iria aparecer Estou com medo, meus amigos Ainda está pra acontecer Para vocês pararem por aqui Ai, fantasma, pra que canto o cuno Já cansei desse seu mimimim O teatro é de todos, de todos E hoje a noite é dos musicais Então nos deixe em paz O que foi, hein, fantasma? Fantasma, tá hashtag chateadinho Porque a sua Cristine foi embora pra China Batipulou, pulou com o fantasma, né? Tadinho! Você tinha que trazer esse assunto à tona Oh, fantasma, aceita, dói menos Faz nem sentido um homem desse tamanho Um homem com essas costas enormes, um homem grande Tá tenso, né, fantasma? Um pouquinho Um pouco carregada Você devia deixar um pouco essa carga dramática pra trás Para com isso, tá muito pesada Essa energia pesada Uma carga muito dramática Não combina com o contexto atual É um pouco, eu não sei como te dizer É cafona Um pouco cafona Mas se abre pro lado colorido da vida Vai tomar um banho de cachoeira, abraçar uma árvore Bota essa meia cara no sol, fantasma Tinha uma ideia Fábio, eu vou fazer um Xtreme Makeover com você Nada como dar uma repaginada pra dar um up na carreira Fantasma, meninos, menino, meninas Tragam o que te ressuscita-me Nós vamos dar um tapa na peteca Com um visagismo babado Que vai fazer até o Fábio na matanha arregalar os olhos Nós vamos transformar o fantasma da ópera no fantasma dos musicais Deixa pra lá essa uruca Sai uruca Sai um carão Então força na peruca Muito brilho e muito paetê E o mundo inteiro vai amar você Há nada melhor do que número musical Pra colocar um figurino de ostentação Na pinta fazer bafão Não há nada melhor do que um número musical Pra levantar a sua imagem e reputação É um musical municipal Ninguém vai esquecer Você pode até fazer carreira Me sinto um pouco vagaceira E a tumba afinada Ressuscitou essa alma penada E fez o show acontecer Lacra, fantasma! Criado A versão A lúcia A lúcia A lúcia A lúcia A lúcia A oucia Obrigado.